Fala Massa Tricolor, aqui é o Henrique com mais um vídeo no canal Galera, o Iago Maidana espera resultado de audiência para definir futuro no São Paulo É um bom zagueiro que se destacou no Paraná na Série B E está tendo umas conversinhas ainda para a permanência dele no Tricolor Paulista A gente sabe que o time do São Paulo necessita muito de um bom zagueiro E ele pode ser a opção para Dorival Júnior O futuro do zagueiro Iago Maidana poderá ser conhecido a partir desta quarta-feira Quando o jogador e seu advogado Marcelo Robolinho terão audiência na Justiça de Trabalho em Goiânia Sobre a negociação com o Monte Cristo Lá em 2015, o clube goiano contratou o jogador junto ao Crenciúma por R$ 800 mil E dois dias depois ele negociou com o São Paulo por R$ 2 milhão O atleta reclama de não ter recebido parte dele na negócio assim Aquela coisa né galera, a diretoria de São Paulo está uma bosta né Os caras só querem sugar dinheiro lá em vez de investir nos atletas aí Na atual temporada ele começou no ano defendendo o São Bernardo No Campeonato Paulista e depois seguiu para o Paraná Onde foi um dos destaques da Série B O clube conquistou o acesso à primeira divisão de futebol aí do Campeonato Brasileiro O Maidano está buscando a justiça do trabalho, os valores que são devidos pelo Monte Cristo E qualquer decisão sobre o futuro dele vai ser tomada depois da resolução dessa situação aí O Iago tem o sentimento de querer provar ao torcedor de São Paulo que foi um objetivo Uma vítima dessa história e ele não quer ser prejudicado por causa disso O defensor tem proposta para permanência do Paraná Clube E também interessa ao Bahia Que gostaria de dar a inclusão do atleta na negociação que levaria o goleiro Jean para o Morumbi Ele ainda tem chance de ficar no tricolor e trabalhar com o Dorival Junho em 2008 Então é isso aí galera Para mim o negócio seria o Junho Tavares aí E trazia o goleiro Jean né Sendo que o Bahia pediu se eu não me engano 11 milhões de reais aí Pelo Jean aí na troca com o Junho Tavares Mas não o Iago Maidano aí é um bom jogador aí Não sei se vocês conhecem Mas ele é um bom jogador É... E eu tenho certeza que ele merece uma chance aí no time do São Paulo aí em 2018 Leva Bruno Alves Leva Junho Tavares Mas deixa o cara aí diretoria O cara tem que ficar O cara tem futuro Tem que pagar também o cara certinho Não pode ficar no prejuízo não Então esse foi o vídeo galera A gente espera aí que essa diretoria aí Consiga manter o Iago Maidano aí É... Vai só esperar essa audiência aí dele aí E definir o futuro dele aí O cara veio pra jogar no profissional Aí vem um leco E coloca o cara pra jogar na base Meu Deus Vamos ver o que que vai acontecer aí né Iago Maidano aí A gente espera aí Que ele possa tá ajudando o São Paulo aí na temporada aí De 2018 Beleza galera Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no nosso canal Beleza Valeu Fui E aí Obrigado.